Há precisamente 261 anos, num dia normalmente quente como hoje, Lisboa, uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, a Nova Iorque do seu tempo, rica e cosmopolita, capital de um império com territórios em 4 continentes, sofria um dos mais devastadores terramotos de que há registro, quase grau 9 na escala de Richter, seguido pelo menos 3 marmotes mortais e incêndios infernais. Cerca de 85% da cidade foi destruída. Perderam-se edifícios emblemáticos como o Passo da Ribeira, à altura residência da Família Real, onde agora é o Terreiro do Passo, o Hospital Real de Todos os Santos, com a sua imponente entrada em estilo Manuelino, no Rússio, e a Real Casa da Ópera, apelidado o mais magnífico teatro da Europa, inaugurado meros 6 meses antes da tragédia e localizado onde agora é o Arsenal da Marinha, na Rua do Arsenal. De facto, ainda hoje, no edifício da Marinha, podemos observar vestígios do antigo teatro, materiais reutilizados na construção. E ainda hoje, como lembrança desse terrível dia, podemos visitar as ruínas do Convento do Carmo, deixadas a céu aberto. Porém, aqui e ali, os mais atentos podem ainda hoje observar edifícios pré-pombolinos, e que teimosamente resistiram ao abal sísmico e aos terríveis incêndios que se lhe seguiram, e que nos permitem ter uma ideia de como seria a nossa cidade em meados do século XVIII. Mas talvez, das maiores tragédias, a destruição da grande livraria de sua majestade, rara e pelos manuscritos originais da Antiguidade que conservava. Perda, sem dúvida, lamentá-la para os sábios, como podemos ler na obra Novo Atlas para o uso da mocidade portuguesa de 1782. No entanto, a verdadeira tragédia, a perda das vidas humanas e a luta pela sobrevivência numa cidade apocalíptica, destruída, cheia de escombros, de cadáveres, bandos de ladrões e assassinos à procura de vítimas, de desespero, fome, canibalismo, raramente consta dos manuais. É por isso que recomendo vivamente a leitura deste livro, A Ira de Deus, de Edward Pace. O autor, numa escrita leve e despertenciosa, como só os anglófilos, principalmente britânicos, sabem fazer, mas altamente informativa e emotiva, acompanha a vida de alguns dos sobreviventes desta calamidade, como é o exemplo de Thomas Chase, à altura um comerciante britânico, de 26 anos, nascido em Lisboa. Recorrendo-se ou socorrendo-se de várias cartas e memórias publicadas, dá a vida a estas pessoas e permite-nos ter uma ideia de como se processou a luta pela sobrevivência e mostra-nos que o difícil não foi sobreviver ao abalo, mas sim aos dias que se seguiram. Nele, encontramos episódios de desespero, mas também de heroísmo, praticados por simples habitantes. Lembremos-nos que a tragédia do terremoto mostrou que Portugal, ao contrário de muitas outras nações, atingidas por semelhantes catástrofes, soube sobreviver, soube reconstruir-se e, passado mais de dois séculos e meio, continua a ser um dos países mais antigos da Europa e possuidor de uma das capitais mais bonitas do mundo. A tragédia, mas sobretudo a maneira como a ultrapassámos, mostrou a nossa tempra. Afinal, não é qualquer nação que vê a sua capital ser destruída. Mantém os seus domínios e subsiste. E, antes de terminar este vídeo, não posso deixar de pensar que há mais de dois séculos e meio, neste preciso dia e neste preciso lugar, tudo à minha volta seriam ruínas, destruição e sofrimento. Nas palavras escritas na altura por um mercador inglês, do lugar onde era Lisboa, mas já não o é.